E aí pessoal que acompanha o canal Teologia, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero ver com vocês a casa do metodista John Wesley que hoje em dia é um museu do metodismo e as pessoas vão lá para ver os itens da época ou como John Wesley vivia, algumas ferramentas, a bíblia de John Wesley, o púlpito onde ele pregava, o lugar onde ele orava, então é um lugar bem visitado principalmente por pessoas interessadas pelo metodismo e nós vamos dar uma olhada hoje é importante ressaltar uma coisa que longe de nós querer uma exaltação aqui dos itens uma idolatria do contexto, das coisas que haviam na época mas nós devemos dar o devido valor a essas coisas, relembrar a história muito bom e eu entendo que para que você entenda como algo aconteceu um historiador, e nós todos somos historiadores nós que gostamos da história da igreja que gostamos de coisas, de fatores sobre a história da igreja principalmente da história de homens como John Wesley nós somos sim historiadores nós devemos entender não apenas aquilo que o homem fez como nós sabemos que John Wesley tem uma história muito grande e muito bonita e muito impactante e o trabalho que ele fez para o reino de Deus através de Deus foi realmente extraordinário mas nós também devemos estudar o contexto daquilo que aconteceu e para saber realmente como aquilo houve como aconteceu tudo aquilo que nós lemos nos livros então no vídeo de hoje nós vamos dar uma olhada na casa de John Wesley eu ainda não vi, é um vídeo, nós vamos reagir a esse vídeo eu ainda não vi diretamente mas eu estou muito curioso para saber como era, como ele vivia e eu convido vocês para que nós possamos dar uma olhada juntos então... tá, então nós vamos dar uma olhada aqui no YouTube vamos para a tela do computador para que nós possamos começar a nossa viagem no tempo eu achei esse vídeo aqui no YouTube o título é Visitamos a casa de John Wesley de Guia-me Notícias tem 26 mil inscritos o Guia-me esteve na casa do famoso pregador John Wesley que marcou a história do avivamento na Europa e deu início à igreja metodista acompanha esse tour conosco então esse é o vídeo que nós vamos ver se você puder dar uma olhada no vídeo no canal do Guia-me vai ser muito bom também para eles, tá? o vídeo tem 139 mil visualizações foi postado aqui em 8 de junho de 2018 vamos dar uma olhada no vídeo vou botar em tela cheia essa estátua aí é de John Wesley, né? é a que marca o começo da visita ao local estamos no lugar onde viveu o homem que marcou a história do cristianismo na Inglaterra aqui em Londres viveu John Wesley John Wesley John Wesley viveu aqui, né? a placa diz de 1703 a 1791 a vida de John Wesley 1703 a 1791 já achei uma coisa interessante aqui no vídeo a casa tem a inscrição em cima, né? o museu acredito que eles devem ter colocado isso posteriormente não havia na época mas está escrito Wesley's no plural Rose que é a casa dos Wesley's fazendo menção aqui também que não é apenas um lugar de visitação para se conhecer a história de John Wesley mas muito provavelmente também de Charles Wesley que era que é o seu irmão John Wesley nasceu em 1703 e morreu em 1791 essa aqui era a casa onde ele vivia lugar onde ele recebia outros pregadores onde ele preparava as pregações e onde ele passava uma hora do seu dia todos os dias buscando a Deus orando meditando na palavra para assim poder levar para as ruas aquilo que ele aprendia no íntimo do seu lar exatamente ao lado da casa de John Wesley foi construída uma capela onde até hoje a igreja metodista se reúne para realizar cultos e reuniões mas uma frase que marcou a caminhada de John Wesley é o mundo é a minha paróquia John Wesley tinha a visão de que a igreja não deveria se limitar a um templo as quatro paredes ele saia para fora para influenciar a sociedade ele pregava o evangelho para pessoas de outras culturas de outras tribos de outras raças independentemente da sua posição social e econômica lembrando que essa questão de John Wesley ele ficou famoso por pregar ao ar livre e isso veio depois da influência de George Whitefield quem lê a biografia de George Whitefield vê o quanto que George Whitefield foi importantíssimo para que John Wesley começasse o ministério ao ar livre inclusive Charles Wesley também e ele a partir disso ele se torna muito conhecido e havia há até algo que as pessoas dizem que houve ali uma uma disputa entre eles num princípio num momento em que houve a divisão de pensamentos John Wesley arminiano com seu pensamento aqui sobre a predestinação diferente de George Whitefield e George Whitefield calvinista de uma linha de pensamento onde George Whitefield chamava de doutrinas da graça no momento em que houve essa divisão e eles começaram a discordar de algumas coisas John Wesley começou a obter uma fama muito parecida com a de George Whitefield acerca das suas pregações ao ar livre mas na minha opinião quem quem é o maior pregador ao ar livre pelo menos na história nesse momento aqui da história nós temos George Whitefield como o primeiro aquele que iniciou esse trabalho e que influenciou também até o próprio John Wesley que foi tão conhecido por pregar ao ar livre acho muito bonito a arquitetura na casa esse aqui na foto a gente já sabe que é Charles Wesley o irmão de John Wesley e ele foi escritor de diversos diversos hinos muito bonitos a maioria está em inglês inclusive nós temos um vídeo aqui no canal resgatando o louvor cristocêntrico onde tem o louvor de Charles Wesley você pode dar uma olhada eu vou deixar aqui para sugerir para vocês para você dar uma olhada num dos hinos que Charles Wesley escreveu inclusive Charles Wesley teve um conflito também com George Whitefield voltando aqui no ponto que eu havia trago no outro momento ele houve um conflito onde ele não se sentia seguro na pregação ao ar livre e George Whitefield o incentivou bastante no trabalho ao ar livre e ele no momento em que houve essa divisão de pensamentos Charles Wesley preferiu ficar com o seu irmão nos trabalhos na na criação do movimento no início do movimento metodista ele preferiu estar ao lado do seu irmão apesar dele também de Charles Wesley discordar de algumas experiências que as pessoas estavam tendo nas reuniões de John Wesley que eram experiências de se debater no chão de cair se debater no chão algumas experiências que que eram para Charles Wesley eram um pouco diferentes e ele apesar de discordar desses pontos ele ficou ao lado de John Wesley reverendo Charles Wesley irmãos olha só o modelo desse óculos olha como era na época deles os escritos na mesa isso tudo apesar de que a gente a gente não viu com os nossos próprios olhos a gente não sabe como era na época em si mas é muito legal ver muito legal olhar como era como os móveis as cartas escritas a mão a pena nossa é muito legal para quem tem a oportunidade de vir para Londres conhecer um pouco dos pontos fazer um turismo o legal de incluir essa visita à casa do John Wesley no roteiro é que você consegue ver além da história que ele teve no cristianismo aqui como era uma casa do século XVIII no tour que a gente fez pela casa a gente passou por vários ambientes a gente passou pela cozinha passou pela sala foram lugares que a gente não pôde filmar aí no andar de cima a gente passou por uma sala onde ele recebia as visitas que aí você pode ver vários detalhes pode ver os objetos os objetos que eles usavam na hora do chá os armários aquele estilo de decoração georgiana passamos também pelos quartos a casa tinha dois quartos aí você pode ver o estilo de cama podemos ver até mesmo as roupas que eles usavam naquela época olha as roupas olha a cama a roupa de acredito que é a roupa o ápice daquele tour é mesmo a sala de oração ali era o lugar onde John Wesley orava ele tinha o hábito de orar diariamente cerca de uma hora ele orava pela manhã ele acordava a rotina dele era acordar as quatro horas iniciar seu momento de oração para depois seguir todo do planejamento diário de pregações ele tinha o hábito de pregar de três a quatro vezes por dia e na maioria das vezes ele pregava ao ar livre há uma história que diz que na sala de oração da casa do John Wesley é possível ver as macas dos joelhos dele porque ele tinha o hábito de orar eu já ouvi essa história e isso ficou até hoje mas nós fomos conferir de perto que essa história não passa de uma história a Judite que foi nossa guia na casa explicou pra eu já ouvi essa história algumas vezes de que na sala de oração no quarto de oração de John Wesley havia as marcas dele dos joelhos dele de tanto que ele orava realmente era maravilhoso eu lembro que eu era o novo convertido quando eu ouvi a primeira vez e era maravilhoso ouvir essas histórias deixava a gente bastante impactado mas depois a gente lendo a biografia dele a gente descobre que não é não é verdade mas é algo bastante impactante é como aquela história lá da mancha de tinta no quarto onde Martinho Lutero dizem que Martinho Lutero teve um encontro com o diabo e aí diz que ele jogou o tinteiro no diabo e aí ficou lá a marca de tinta até hoje e as pessoas vão lá para ver se tem realmente essa marca de tinta e aí não tem é só uma lenda do mesmo jeito é as marcas dos joelhos de John Wesley as pessoas também devem visitar bastante para descobrir se é verdade tem gente que já fazem mais de 100 anos desde a morte do John Wesley então não é possível que em todo esse tempo se mantenha lá as marcas dos joelhos dele até porque aquele piso é um piso muito legal ela não deixa aqui a vertente de que não tenha existido algum dia pode ser que seja tenha sido verdade em algum momento mas agora no momento hoje em dia não existe mais olha esse retrato das reuniões ao ar livre como que aconteciam lembrando que John Wesley ele foi muito influenciado pelos moráveis pelo movimento morável pelo pensamento morável e por ele não ter sido escolhido pelo conde Zizerdorf para continuar pastoreando os moráveis e também alguns conflitos lá metodológicos deles John Wesley acaba se apartando do movimento morável mas muito 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 do seu estilo e da sua pregação também foram influenciados pelos moráveis e essa aqui é uma imagem que retrata bem o estilo de reuniões que eles tinham John Wesley o pregador da bíblia na mão levantada aqui é o túmulo de John Wesley pessoal eu já tinha visto algumas imagens já na internet médium em livros biografias ele foi criado em uma família anglicana muito forte o pai dele era padre a mãe dele era uma mulher muito religiosa que passava todos esses valores para os 19 filhos que ela tinha quando John Wesley começou a estudar na universidade de Oxford o irmão dele iniciou um grupo de estudos bíblicos junto com ele e outros rapazes eles tinham o hábito de se reunir uma vez por semana eles oravam diariamente se comprometeram a ter uma vida santa uma vida em busca de Deus mas quando John Wesley foi até os Estados Unidos pela igreja dele fazer um trabalho missionário ele retornou cheio de questionamentos ele se perguntava eu fui até a América para converter os índios americanos mas será que quem tem que se converter sou eu? então ele teve um novo entendimento da palavra de Deus um dia ele viu uma pessoa fazendo a leitura do livro de Romanos e ele conta que naquele dia o coração dele queimou de uma forma que ele nunca tinha sentido quando ele estava ouvindo sobre a graça redentora de Jesus através da fé não através da lei e a partir daquele dia a vida dele com Deus foi outra John Wesley é muito interessante essa parte da história de John Wesley a questão do grupo do grupo que Charles Wesley cria era o grupo onde George Whitefield começou o clube santo onde eles tinham práticas religiosas e eles eram bem severos na época acadêmica de John Wesley e pensar em um grupo que buscava realmente a santidade e esse grupo ter como seus membros Charles Wesley John Wesley George Whitefield saber que isso fez parte da história da igreja isso é maravilhoso isso é muito encantador muito incentivador e a gente sabe que esse grupo ele buscava uma santidade mas através das obras e eles buscavam uma perfeição através das obras e eles não conseguiam isso eles não conseguiam apesar da rigidez mas isso não satisfazia a justiça que eles necessitavam então é onde a gente vê John Wesley indo evangelizar pregar para os índios e é onde ele tem um encontro com os morados e a partir desse encontro ele começa a se questionar sobre a sua salvação ele começa a se questionar sobre a sua salvação e a partir disso ele tem esse momento onde ele escuta sobre a mensagem da graça de Deus uma salvação que vem não pela justiça das nossas próprias obras mas pela justiça de Cristo que é nos dada gratuitamente se nós tivermos fé nele e a partir disso esse virou o lema o tema da pregação de John Wesley ele começou a se aproximar de um homem chamado George Whitefield ele tinha o hábito de pregar nas ruas porque naquela época muitas pessoas perderam seus empregos as indústrias estavam chegando na Inglaterra muitos ficaram pobres e a igreja daquela época não estava dando apoio estava negligenciando ajuda para aquelas pessoas com o passar do tempo o John Wesley se tornou líder daquele movimento então ele começou a não somente pregar nas ruas mas ele começou a ajudar os pobres o trabalho social foi uma marca muito forte do ministério de John Wesley a intenção dele não era fundar uma nova denominação o que ele queria mesmo era provocar um avivamento na igreja anglicana da Inglaterra mas as coisas foram acontecendo de uma forma natural e ele acabou seguindo outro caminho ele tinha alguns métodos de discipulado e por causa disso as coisas foram seguindo por outro caminho quer dizer que ele foi expulso dos púlpitos de onde ele pregava e é interessante que quando você lê a história os trabalhadores saiam 5 horas da manhã e 5 horas da manhã eles estavam pregando na rua para que os trabalhadores escutassem a pregação então eles tinham momentos estratégicos onde eles pregavam e reuniam multidões e os trabalhadores iam ouvir e as multidões eram incríveis eram numerosas naquela época então é muito encantador o avivamento que houve através do trabalho de John Wesley através do trabalho de George Whitefield e Charles Wesley os críticos dele começaram a chamar ele todo aquele movimento de metodistas mas aquilo que era para ser motivo de ofensa se tornou uma marca de orgulho John Wesley tem alguns dados bem interessantes que marcam o minissério dele ele percorria mais de 6 mil quilômetros por ano e em toda a vida dele foram mais de 400 mil quilômetros a cavalo no total ele pregou mais de 40 mil sermões em toda a sua vida esses números estão registrados porque John Wesley era um cara bem metódico então ele tinha o hábito de registrar praticamente tudo o que ele fazia nome da repórter é Luana não mais revista Guia cara que legal que legal que bom poder compartilhar isso com vocês poder ver isso com vocês eu sou eu sou alguém que gosto muito de George Richfield inclusive eu estou terminando de ler um livro sobre George Richfield esses dias uma biografia dele e realmente houve muita influência as pessoas dividem muito pelo fato sobre a questão da predestinação John Wesley crê de uma forma e George Richfield ter crido de outra forma ter acreditado de outra forma as pessoas dividem muito elas separam muito os dois na verdade os dois eram muito amigos e a gente a gente sabe que George Richfield também teve uma influência muito grande no próprio metodismo muitos escritos de George Richfield serviram como base para credos do 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 metodismo então é inegável é inegável que a história dos dois da influência dos dois andam juntas andam juntas e é muito bom ver com vocês conhecer a casa de de John Wesley eu indico a vocês pesquisem leiam vejam comprem biografias leiam sobre John Wesley leiam seus sermões ouçam seus sermões eu tenho certeza que vai ter uma influência muito boa na vida de vocês né pessoal e é isso muito obrigado por assistir esse vídeo muito obrigado por apoiar o Teologia por ficar conosco e que Deus abençoe a vida de vocês se der eu vou continuar fazendo vídeos desse tipo para que a gente possa ser edificado mais e mais em Cristo Jesus valeu até mais e mais Tchau.